1, 2, 3, 4 e outros celulares que não vale a pena de maneira alguma você comprar agora em 2024. Pessoal, eu tive que trazer esse vídeo porque assim, tem celulares de vídeos antigos que a gente já fez aqui no canal que muita gente acaba comprando ainda ou vê outros vídeos de outras pessoas que acabam recomendando errado. Então assim, não vale a pena, não cai no papinho de vendedor de loja ou de qualquer outro lugar que não vale a pena esses modelos de maneira alguma. Eu vou mostrar um por um pra vocês e explicar o porquê. Não vou só falar, ah, não vale a pena e não sei o que. Não, eu separei os mais vendidos, que são o que a galera mais pesquisa. Porque o primeiro deles é, é o Redmi Note 12. Você fala assim, Lucas, você tá doido, o Redmi Note 12, há pouco tempo atrás você recomendava o aeroscelar perfeito. Porque era, porque quem já comprou, fechou. Você comprou um bom celular, na época só tinha ele, não tinha outro. Ele foi realmente o celular mais vendido do Brasil. Só que hoje em dia, não é a mais melhor opção. Por quê? Muita gente vai olhar e vai falar, cara, que celular lindo, fiquei olhando ele há anos, quero comprar, vou comprar. Olha essa tela, olha só que maravilhoso. É bom, cara, é bom, é. Só que não vale a pena. Por quê? Olha o preço que custa um Redmi Note 12 hoje. Mais ou menos 900 a mil reais. Beleza, só que a gente já tem agora o Redmi Note 13, que é melhor, mais bonito. Você fala assim, Lucas, mas o que é melhor? Primeira coisa já, o preço é a mesma coisa. Tá praticamente mil reais os dois. Por que você vai comprar o Redmi Note 12 e não o 13? Já que o 13 vai receber mais atualizações, é o mesmo preço e tem algumas melhorias muito significativas. A primeira dela é, leitor digital agora é na tela. Isso é bem legal. A gente tem agora alto-falante estéreo, ou seja, só de olhar na parte de cima aqui, o Redmi Note 13 já tem um alto-falante aqui, coisa que não tem no Redmi Note 12. E muita gente queria isso. E agora você tem. Então, por que você vai pagar o mesmo preço e levar a opção que não vale a pena, que é o Redmi Note 12? Então, não caia nessa, vai de Redmi Note 13. Então, assim, você tá pensando em comprar um celular bom? É o Redmi Note 13, não mais o 12, porque não faz sentido. O Redmi Note 13, além de ter leitor digital na tela, ter alto-falante estéreo, tá bem mais bonito, vai receber mais atualizações, roda todos os jogos e aplicativos com muita tranquilidade. Então, não. Se você tá procurando um celular na faixa de mil reais, esse é o cara e nenhum outro. A melhor opção que você poderia ter é, sim, o Redmi Note 13. Então, não Redmi Note 12 e sim pro Redmi Note 13. Primeiro deles. Se liga nessa dica. Se você quer comprar um celular barato e bom, que eu seleciono, não só vou mandar um celular porque tá com preço legal, não. Um celular que seja bom pra você, entra aí no Tuco Ofertas, o link tá na descrição, a gente manda pra você direto no seu smartphone, assim que o celular ficar barato ou tiver alguma promoção, seja da Xiaomi, seja iPhone, com preço muito bom. Então, corre que a gente manda pra vocês o primeiro link da descrição. Outro celular que muita gente acaba comprando hoje em dia é o Galaxy A14. Você fala assim, poxa, mas o A14 é um bom celular. Já foi. Por quê? O Galaxy A14 existe duas versões, a 5G e a 4G. E tem um ponto muito interessante. A versão 4G não vale a pena de maneira alguma, porque ela é muito fraca. O processador que traz o 5G ou o 4G. Então, se a versão é 4G, ele já tem um processador diferente. No caso, o Galaxy A14 tem um processador diferente do Galaxy A14 5G. Mas nenhum dos dois dificilmente vai valer a pena, porque agora a gente também tem a nova versão, que é o Galaxy A15. E olha só como é que é o Galaxy A14. Ele é um celular legal, é, mas, cara, não passa aquele aspecto de muito premium nem nada disso. E agora, a gente já tem o Galaxy A15 com um design um pouquinho mais bonito. E primeiro ponto, ele já custa mil reais, o Galaxy A15. E ele tem uma tela AMOLED, ou seja, ele já ganha do Galaxy A14 na primeira coisa e também tem 5G. Então, não compre mais o A14 e sim o A15. E você fala assim, poxa, você só está falando para comprar a versão mais nova dos celulares e tudo mais. Não. Se você também está de olho no Galaxy A14 4G, não compra ele. Compre o Galaxy A14 5G. Então, a versão 4G do Galaxy A14 não vale a pena. Talvez só a versão 5G se estiver custando R$ 800 para baixo. Mais de R$ 800 você já consegue comprar o Galaxy A15, que vai ter uma tela melhor e algumas coisas bem melhores do que a versão anterior. Então, Redmi Note 12, Galaxy A14 4G não vale a pena de maneira alguma. Outro smartphone que também não vale a pena é o Galaxy A24. Porque, cara, é um smartphone que a gente já fez vídeo aqui para vocês. E de maneira alguma, pelo preço que ele custa e o que ele oferece, ele já não tem 5G, já não tem um monte de coisa. E o Galaxy A15 5G consegue ser melhor em todos esses aspectos. Não só em ter uma tela AMOLED ou também ter 5G, ele também tem NFC para você fazer pagamentos por aproximação, tem o 5G, vai rodar todos os jogos e aplicativos tranquilamente para você não ter dor de cabeça quanto ao assunto é desempenho ou o que você quiser fazer com o smartphone. Isso é muito importante. E o melhor de tudo é que ele custa R$ 1.000. Cara, Galaxy A15 é o celular. Ele e o Redmi Note 13 vão brigar muito esse ano nessa faixa de preço. Outro celular que a gente até fez alguns vídeos e a galera começou a procurar é o iPhone 8 Plus. Cara, a cada ano que passa, mais gente quer comprar um iPhone. E, sinceramente, iPhone 8 Plus, iPhone X e iPhone XS já não vale a pena. Foge desses smartphones. São celulares que parecem bonitos, principalmente os outros modelos de iPhone como o X e o XS, que já tem uma tela maior, entre aspas, não tem mais borda, já tem Face ID, mas são celulares que, além de ser caros, não vale a pena por dar muito problema. O iPhone X e o iPhone XS, eles têm muito problema do Face ID porque foram os primeiros a terem isso. Então, a Apple estava testando a tecnologia, entre aspas, e praticamente todos que a gente teve aqui no estúdio deu problema de esquentar e também no leitor do Face ID. Então, assim, não vale a pena de maneira alguma esses dois iPhones. Talvez, a partir do iPhone XR, você já pode comprar aqui no Brasil por R$ 1.600, mais ou menos, no mercado livre. Você tem uma garantia de 7 dias para você devolver se você não gostar ou se der qualquer outro problema e também 90 dias de garantia para manutenção, que isso é muito importante. E aí, a partir do iPhone XR, você já tem uma bateria melhor, uma durabilidade muito maior. Então, não compre esses iPhones e, sim, dê atenção para o iPhone XR. Resumindo, pessoal, eu acho que se eu falar de todos os celulares que não vale a pena, né? Isso é óbvio que as versões do ano passado, como o PUC-5, o PUC-5 Pro, também não vale mais a pena você comprar esses dois smartphones. E muita gente acaba pesquisando, Redmi Note 12 Pro, esses daí e as linhas anteriores, não vale mais a pena. Mas, eu acho que mais importante do que eu falar de todos os celulares, é dizer para vocês que, assim, qual celular comprar esse ano? Você vai verificar se ele tem 6 GB de memória RAM para cima, se ele tem 128 GB de armazenamento para cima, se ele já tem um desempenho que faça aí pelo menos 300 mil pontos no Antutu Benchmark, vai ser o suficiente para você rodar todos os jogos e aplicativos, que nem o Redmi Note 13 aqui. Se eu abrir o Antutu Benchmark, você vai ver que ele faz mais ou menos 329 mil pontos. É um celular que custa mil reais e já aguenta rodar todos os jogos e aplicativos de boa. Você não vai ter dor de cabeça se você instalar um jogo, se você estiver usando essas redes sociais, vários aplicativos ao mesmo tempo, não vai te dar dor de cabeça. Então, fica atento quanto a isso. Mais de 128 GB de armazenamento, de 6 GB de RAM para cima, e também ter aí uma pontuação no Antutu Benchmark. Todo mundo que grava vídeo, você consegue pesquisar no YouTube, na internet e ter noção de quantos pontos faz. Porque quanto mais pontos, melhor é o smartphone. E aí você já tem noção de qual melhor para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei, se inscreve aí e comenta qual smartphone você já tem. E, assim, quem comprou no passado com preço bom os smartphones que eu falei, cara, já era, já garantiu dele. Beleza, só que agora tem outras opções melhores e pelo mesmo preço. Então, tem link dos que eu comentei aí na descrição para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. E esse é, pessoal. Valeu!